No vídeo de hoje nós vamos acompanhar a segunda parte do terceiro encontro do circo de oração Jardim de Deus trazendo a mensagem de Deus nesse vídeo a pregadora Bruna Neire e logo em seguida dessa palavra de Deus nós teremos lanches gratuitos que o pastor Miguel, as irmãs do circo de oração, toda a equipe de obreiros do Rio Bonito de Iguaçu preparou um delicioso bolo, cachorro quente, refrigerante toda a igreja comeu, se alimentou gratuitamente a gratidão a todos que prepararam esse lanche saboroso fique conosco, acompanhe nós até o final desse vídeo Diz o Senhor de toda adoração e exaltação Bruna para ministrar a palavra de Deus ó como assim glorifica o nome do Senhor Amém 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 E a faneir e a faneir, Ves pernudei. A gloria! E a faneir e amor simbibir, E a marxig a fantei. E com futei, com risco, E descansar o gosho. E a de mausia, E a de mausia, E a de mausia, E a do mausia, Não é a sorte, não é a realidade Tudo quer chegar a samba, a vida é você Para a morte, o meu pai Vem, 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 vem Se o Espírito está te veja Jesus Cristo está voltando Te levanta, te levanta, te levanta Não era o céu, não era não Era o céu, tu viu, tu ouviu a te dar a samba Para os crentes, é grande sair, é grande sair Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É o tempo da oportunidade, nós estamos aqui se preparando, aleluia, porque o assassinato não foi rico pra vida, não foi rico pra milhares, foi rico pra gente, aleluia, foi rico pra gente, aleluia. Aleluia! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tô com a minha vida Em rio em rio Mas esse é o que está Em meu ouvido Esse é a dimensão O que eu vivo Já se deixa Mesmo se esqueça Nesta alma De verdade O que eu vivo Que eu vivo Que eu vivo Que eu vivo Senhor Senhor Deus e Pai Vem te apontar Senhor Eu já tô sentindo a tua presença Que papai Eu quero mais Eu amo da tua graça Ficou lá no direito Eu amo da tua graça Ficou lá no direito Eu amo da tua graça Ficou lá no direito Eu quero que a minha Senhor A palavra tua Vem te apontar A minha tai Conga Vem te apontar A minha iblea Tua A menor transannucção Vem te apontar Que tuらい Que油 É só aener Na nossa Exemposta Toda é pessoal Isso a minha Tua Tua Minha E esse coração é o que vai Se mexer só com a ser força Vem ser renovado 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 Papai Porque o Senhor é o meu Deus O Senhor é o meu Deus E o Senhor foi muito Para a minha causa não me encher Para a minha parte E para você Em nome de Jesus Boa glória Boa glória Ele está aqui Ele está aqui Eu já perco você Já abri a tua bebê Aleluia Vamos abrir a nossa bebê No tema Apocalipse 15 Verso 6 Apocalipse 15 7 Aleluia Posso sentar aqui na porta? Apocalipse No capítulo 15 No verso 7 Ali tudo é paz A lei do rio azul A lei do rio azul A ponta 15 e 57 A sua saúde onde está Ali tudo é vida, ali tudo é trás Orte e choro, tudo nunca mais Princesa e todo, tudo nunca mais Vamos ler essa palavra? 15, 7 Vai dizer assim, ó, tem encontrante também? Então vamos ler a palavra do Senhor, vai dizer assim E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro Cheias da ira de Deus Que vive para todo sempre Amém? Mais uma vez a gente vai ler E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro Cheias da ira de Deus Que vive para sempre Amém? E agora eu quero que você vá em Apocalipse 22 Que vai dizer assim Apocalipse 22 E mostrando-me o rio puro da água da vida Claro como cristal E procederam o trono de Deus do Cordeiro No meio da sua praça E de uma da outra banda do rio Estava a árvore da vida Que produz doze frutos Dando seu fruto de mês em mês E as folhas das árvores são para a saúde das nações E aí nunca mais haverá maldição contra alguém E neles fará o trono de Deus do Cordeiro E os seus servos os servirão E verão o seu rosto E nas suas testas estarão a sua mão E aí não mais haverá noite E não necessitarão de lâmpada 20 luzes só Porque o Senhor Aleluia Porque o Senhor Porque o Senhor Deus A iluminará E reinarão para todo Sempre Amém? Diga assim Senhor Jesus Fala comigo Não o que eu quero ouvir Mas sim o que eu preciso Pode se acertar Toma com a tua amiga aí no cantinho Aleluia Olha a tua amiga aí no cantinho Deus A salva de papas é Jesus Oh glória Que maravilha Aleluia Queridos Essa palavra aqui é Que vida Quando o pastor Passou O tema Fiquei bastante Favitado Porque É algo Que necessita ser falado Aleluia A palavra do Senhor Vai dizer que o Senhor Quando ele vem da terra Ele seleciona uma equipe E no meio dessa equipe Tem muitos discípulos Cada um com a sua personalidade E a palavra do Senhor Vai dizer que cada um deles Com a sua personalidade Com o seu regime De trabalhar para o Senhor O Senhor Vem cada um Como pode ser usados A palavra do Senhor Vai dizer que o Senhor Vem da terra E é necessário o Senhor Vá descer a morte de cruz Vá a remissão dos nossos pecados E nos dar uma nova chance Só que a palavra do Senhor Só que a palavra do Senhor Vai dizer Que o Senhor Ele vem de mão Alto diferente Um profeta Um discípulo Muito querido Muito amoroso É esse João Só que agora Jesus morre Jesus ressuscita E é necessário Ele ao Senhor João continua Exercendo a função Falando do amor de Deus Precisa da palavra Só que agora Ele vai estar em uma ilha E agora Por amor a palavra Ele vai se encontrar Naquele lugar E eu fico imaginando Imaginando o João Naquela ilha de Bátios Olhando para a vida dele E pensando A bomba não era nada O Senhor me escolheu No meio de muitos Mas agora Eu não fico A minha vida Eu estou aqui Nessa ilha Eu fiz a obra Do Senhor Eu amei A minha palavra E não fico a vida Eu não estou aqui Nesse deserto Eu não estou aqui Sozinho Eu estou aqui Isolado Eu não estou aqui Sem amigos Eu não estou aqui Sem os meus irmãos Da igreja E talvez Quando ele estava Naquela ilha de Bátios Ele não estava entendendo O que estava acontecendo Na história dele Eu quero te dizer uma coisa Você não precisa entender A tua história Deixa que Deus Está escrevendo ela Para a mão de Deus Ela vai chorar Você não precisa Entender o processo Mas você precisa Confiar Meu amor Do dono do projeto João Ele estava na ilha de Bátios Ele nunca entendeu O que Deus queria Com ele ali Talvez ele olhava Para ele e falava Senhor Eu não estou aqui Eu não estou lá Sem ninguém Para conversar Sem ninguém Para dialogar Só que talvez Deus do céu Está olhando Para ele Falando Agora que ele É necessário Você está sem poder Você é amigo Agora é necessário Você está sem passeio Agora é necessário Você está sem os irmãos Da igreja Porque eu preciso Revelar a você Coisas grandes É preciso Você está sofrendo Para você Aleluia Ver a necessidade Que você tem de mim Eu quero te dizer Uma nova coisa Ao menos Que Deus nos coloca No deserto Não é para mostrar Que não tem ninguém Com a gente Não é para a gente Ficar se sentindo isolado É para mostrar Que nós somos Independentes de Deus E conta com a gente Para algo Aleluia A glória Deus está contando Para o João E o Senhor Começa a dar Uma visão prévia E no momento Ele vai falar Que quando ele Tem essa revelação Ele começa a ver O Senhor Só que agora Ele não vê Como ele vira antes Ele está acostumado A ver Jesus Por quê? Conceitante de homem Às vezes cansado Com calor Estraudante Conforme às vezes Às vezes Ele estava acostumado Ver Jesus Como seu semplante A última imagem Talvez Da cruz Ou depois Da ressurreição Eu não sei Mas agora Ele vê Jesus Diferença Se transformando Quando ele olha É como se Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Que vale a pena Estar aqui no deserto Ele está aqui nessa ilha Vale a pena Passar por essa luta O Senhor está se apresentando A mim Mostrando que ele reina Que ele é Deus E que ele é poderoso O Senhor se mostra Em o que o Senhor se mostra Mas não A palavra do Senhor Não vai dizer Que ele cai Como morto Ele não aguenta Toda a vida Uma glória Muito grande E o que me chama A atenção do Senhor Mas ela vira É o seguinte Eu estou com você Pode se levantar Daí Não temas Confira em mim Levanta Não temas Eu preciso mostrar Para você Muitas coisas E a primeira Mas eu preciso Que você Envie cartas Falando Como pastor De cada igreja Na asa É preciso Que você Vá te dar Para ele Falando As coisas Que ele Estão agradando As coisas Que não estão E eu quero Que você Vai continuando Têm muita coisa Para ele E eu vejo A preocupação De Jesus Com as igrejas Eu vejo A preocupação Do Senhor Com a gente Eu vejo A preocupação Do Senhor Com aquele povo Que não fazia Há muitos anos Que eles tinham Conhecido Jesus As igrejas As igrejas Conto com elas Porque no meio De muitos Que não acreditam No meio De muitos Que sompa No meio De muitos Que ainda Não acredita Que eu já vi Que eu morri Que eu ressuscitei Eu conto com elas Para compara a primeira mão Para se arrepender Para se arrepender Se encher Mais e mais De mim E o Senhor O irmão O que ela já Não faz O que o Senhor Está mandando E ele começa A enviar essas cartas E é tão interessante Irmãos Que o Senhor Para cada uma Ele vai elogiar Aquilo que é necessário Elogiar E ele vai Corretir Aquilo que necessita Melhorar Aquilo que necessita Se afirmar E o Senhor Ele está falando Para as nossas E nós nessa noite Através desse tema O Senhor Ele tem Que nós Sejamos diferentes O Senhor Vai lutar Tua palavra Que nós somos O sal Da terra E a luz Do mundo Então quando o Senhor Vai lutar Com essas igrejas O Senhor É bem claro Em dizer Para nós O Senhor Vai falar Sem seguinte Olha Vocês necessitam Arrontar O primeiro Algo Queridos Muitos Estavam Na dissecção Muitos Não estavam Se entendendo Na igreja Então Ele quer É hora Que harem mais E como Falando Queridos O foco De vocês É levar Almas O foco De vocês É me servir O foco De vocês É mais santidade Não é tempo De ficar Brincando De ser crente Nós vivemos Nós vivemos Em maturidade Irmãos Quando nós Vemos Igreja Nós Éramos E olhamos E olhamos E olhamos Que maravilha Que maravilha Que pensam Mas aonde Há mais Com pena Aonde Há mais Disse Que disse Aonde Há mais Um querendo Derrata Eu quero te falar uma coisa Este tema aqui Essas caças sendo derramadas Você acha do Senhor que é que seja derramada Nós estejamos participando delas? Você acha do Senhor que é que nós estejamos participando Só na primeira caça a gente vê Que são tubores Saindo do corpo As pessoas do nada As pessoas vai se mandando E já começa o que? A ira do Senhor sendo derramada É pra nós, não é pra nós O Senhor não quer que a gente esteja participando da ira dele Mas ele quer que a gente venha agora aproveitar a oportunidade Arrependendo os nossos caminhos E entrar no jeito que ele quer Oh, aleluia A ira do Senhor é pra quem não acredita A ira do Senhor é pra quem não obedece A ira do Senhor é pra quem não quiser Só que nós temos aqui, querido Antes do Senhor acordar de ira Ele tem que ter uma oportunidade Ele tem que ter uma oportunidade Show, aleluia O Senhor é com o pai e mamãe Ele chega na criança E fala assim É o seguinte Você tá desobedecendo Mas eu vou te dar uma chance Se você não desobedecer Se você não fazer mais isso Eu vou te dar tudo que você quer Eu vou fazer aquilo que você deseja Eu vou comprar aquilo que você deseja Ele não tem os quadros O Senhor é com o pai e mamãe Ele quer nos dar o que a gente pede Ele quer que a gente receba o melhor dele Só que precisa ter uma pediência Precisa aproveitar a oportunidade E Deus se prepara pra saudade Pra você se consertar com o irmão que você não fala Com o pai e mamãe Com o pai e mamãe Com a pessoa da igreja Que você não tem o melhor Aparecer pra levar Para a oportunidade Para a mão de mamãe Aproveitar a oportunidade É como você tem vindo agora A oportunidade é essa Tem gente que tá pensando Que vai O pecado é só o quê? É abertério É matar É roubar É isso e aquilo Pensa que os pecados São esses São os pecadão pra muito Só que a palavra do Senhor Vai dizer que o pecado Não tem caminho Ora, não Cuidado da chama Deus está falando aqui Como eu falei pra minha igreja Aproveita a oportunidade E a primeira oportunidade Não tem como eu ganhar armas Não tem como Que cinco pessoas Dez pessoas Ajeitar Jesus nessa tarde E os outros crentes Nós que estamos na igreja Perder a nossa salvação Por uma oportunidade E o pecado é esguerir Mas dentro da casa Do Senhor Aproveita a nossa salvação 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 A primeira coisa De lá pra João Já é começando a falar Com as igrejas Porque o Senhor Tem compromisso Com aqueles Que tem compromisso Com Ele Aleluia E o Senhor Já começa falando Pra cada um de nós aqui Deus nos viu Nessa oportunidade Hoje Aleluia Pra gente Aleluia Se arrepender Se você está Com o teu coração Vindo aí manchado Porque você sente Vindo aí manchado Se você sente Vindo apesar da família Dentro de casa Com o marido Com a esposa Com alguém dentro de casa No trabalho Se regularice Senão isso vai fazer Com que suas vestes Fiquem sujas E você tem Com a tua corona Porque tem de gente Pensando que não Ainda do Senhor É pra quem Simplesmente Não filho Ainda do Senhor É pra quem Se contaminar E a gente Se contamina Manchando as nossas vestes E a gente Suja as nossas vestes Um pouquinho A coisa às vezes Amiguias E o senhor Ele está falando Aqui nessa tarde Oh meu irmão Tu irá lá Não deixe Aleluia Não deixe Que Satanás Aleluia Venha fazer Com que você Veja aquilo De mais precioso Que foi tão difícil De você conquistar Pensa como foi difícil Você aceitar Jesus Você amar Tudo o que você fazia Agora pra você Ser bem ao Senhor Mas se montou O coração fechado Ah com coisinhas Aqui, coisinhas ali Deus está falando Quando é tempo Da oportunidade Comece a se regularizar Quantas vidas Quantas vidas Que talvez Eu não culto Ouve a palavra Sai de uma revelação E enquanto está sendo revelado Está tranquilo Ah não O Senhor está se tratando Está tranquilo Eu fui revelado Só que Deus Ele não quer simplesmente Isso pra nós Nós precisamos No fortalecimento Das promessas Nós precisamos Nos fecheiros Aleluia O Senhor confirmando Tudo aquilo que Ele tem Mas é necessário Aleluia A gente querer Mais profundo O Senhor Conta com a gente Pra nós fazer a diferença Aleluia Eu quero fazer uma pergunta Pra você aqui nessa tarde Você tem feito a diferença? Não fique pensando Que você ganha uma pessoa Pra Cristo Só aqui em cima do altar Mas você ganha Até o momento Que você está no teu trabalho Aleluia Você ganha vidas Na faculdade Você ganha vidas Sem solas Sabe como? Mostrando como que você é A verdade que você é Se você é um crente Aleluia Que você demonstra ser crente Você não tem vergonha De se ter que é crente Você é a pareta Não simplesmente No salão que você usa Na roupa que você usa Mas as pessoas Olham e falam Aquela menina ali é crente Quando não me converter Eu quero ser crente Eu quero ser crente Eu quero ser crente Assim Só que vivemos uma época Onde as pessoas Vem e falam Se é pra ser crente Assim Eu não quero ser Aleluia Se é pra ser crente Dessa maneira Eu não vou ser Aleluia E eu quero te falar uma coisa É tempo da oportunidade Querido Aleluia A palavra é essa A pessoa pegou Onde ele faz A palavra foi A oportunidade E aqui não tem como Eu correr Eu não chorava Tudo Era uma chancaraia Deus está falando Pra mim Isso aqui É tempo da oportunidade Aleluia Para de mim Para de mim Dentro da igreja Oh meu Deus do céu Aleluia Para de coisinha Dentro da família É briga por causa de um Por causa de pudim Por causa de fogo Por conta de uniforme Por conta de roupa Por conta de sapato Isso ainda é pra fazer o que eu tenho Contra disse daquilo E ele lutou aqui por apocalipse Aleluia Ele lutou aqui pelas cartas Que o Senhor está me enviando E o Senhor falando Queridos Vocês vai ter luta Vai ter prova Os irmãos vai ter ouro Que vai ser mencionado na fé Mas você expressa Está em mimar Você expressa Está em comunhão Porque eu conto Com você Para mim A vida Para mim Para a pessoa Para tirar pessoas Que são oprimidas A vida Desesperada E precisando De salvação Aleluia Oh Glória Quantas pessoas Necessitavam Precisando Do que é isso? Da gente E a gente está preocupado Com coisas Que não fazem Questão Aleluia O Senhor Quer entre essas pessoas Aqui nesse canal O Senhor Quer entre essas pessoas Da ilha do Senhor Só que Queridos Que já são condenados Irmãos Temos aqui Que já quer perder Uma situação Que realmente Não tem gente Pessoas Que vem aqui Já não ceder a festa Pessoas Que já não ceder Ali A doizinha As coisas Assim ó Como aceitar Facilmente Só que o Senhor Ele quer crente Posicionar Aleluia O que eu estou vendo Nesse tempo Querido É crente Que não tem palavra Meu Deus do céu É crente Que tem assim Uma facilidade De se influenciar Para o mal E Deus está querendo Como assim Para você Aqui nessa tarde Não seja Não assim não Faça De se influenciar Por copa Por coisas assim E ainda mais Deus Ele quer que você Seja crente Valente E posicionado Posicionado Você não precisa Ser influenciado Para não Que a bênção Influenciado Para todas Que a bênção Se aquele irmão Olha Eu quero orar Junto com ele Se aquele irmão Vai provar Junto com ele E se ceder aqui Essas coisas Elas Que vão aparecer Que Deus Está revelando Aqui São pessoas Que são fáceis De ser influenciado Para o mal Só que aquele Que tem posicionamento Ele não abre mão Na coroa Por qualquer coisa Não Aleluia Ele está olhando Não abre mão Na tua coroa Por coisas Dessa vida Aleluia Glória O tempo é de arrepentimento E o Senhor Ele vem falar Para as nossas vidas Aqui O que você tem feito Na presença De Deus O que você tem feito Para agarrar O Senhor O que você tem feito Para chamar A atenção De Deus O que você tem feito Para fazer a diferença Aqui nessa terra O Senhor Ele não está contando Só com a irmã Bruna O Senhor Não está contando Só com o pastor E com os obreiros Mas o Senhor Conta com cada um De nós Aleluia O Senhor Ele conta conosco Às vezes você está pensando Senhor Tudo que eu vou ganhar Mas qual que eu vou chamar Senhor O que eu preciso fazer Para te agradar Senhor O que eu me ando Às vezes você fica Afinto com isso E Deus está Tomando para a tua vida É preciso de pessoas Descolhidas E dispostas Aparece a ser Aleluia A minha chamada E qual é a chamada Levará Para o Senhor Aleluia Levará Tudo isso aqui É muito triste Essa ilha do Senhor Nós já vamos ver aqui Que é que passa de ouro O Senhor Ele já está mostrando aqui Que os anjos Cada um Com uma taça E derramando na ilha Porque tem muita gente Que é dona Muita gente rica Muita gente Que tem bens materiais Muitas pessoas aqui Que também Olham para nós E falam assim Ah Para que ser frente Olha a vida que eles vivem Olha só que loucura Tem que renunciar a isso Tem que renunciar a Deus E eles não imaginam Aleluia O final é esses aí Que não acreditarem O final é esses aí Que continuarem A incundiça Muitas pessoas Vivendo vida Na prostituição No ar do pé No espelhismo No homossexualismo E pensa que está tudo Sob controle É o amor Tem que amar Tem que fazer Do jeito que quer Só que vai ficar no céu Não é de qualquer jeito As vestes precisa Escalhe Aleluia Não é de qualquer jeito Eu quero te falar uma coisa Nessa noite Talvez até hoje Você viveu Você estava fazendo O que você queria A tua vontade Você estava fazendo O desejo No teu coração Você estava fazendo Aquilo que você olha Que bem estava Na tua cabeça Só que o Senhor Ele quer uma mudança Para a tua vida hoje Aleluia É o tempo da oportunidade Talvez você saiu Da igreja E você está falando Aí talvez você tem Até uma prova Com meu Eu vou lá Se o Senhor Vou lá Domingo E Deus está Valendo Com a tua vida É tempo de você Voltar Porque Deus está Voltando contigo Eu estou Voltando contigo Quantas vidas Que hoje você está aqui Recebeu o convite De alguém Alguém te trouxe Você tem aqui E você está ouvindo A palavra Que Deus está falando Estão garantindo Uma oportunidade Hoje A oportunidade Que Deus dá É maravilhosa Aleluia João Quando ele estava Na galeria Ele viu Eu ser afrontado Valeu a pena Eu vim parar Aqui nessa ilha Porque o que Deus Tinha pra mim Era muito melhor Era muito melhor E era muito grande Aleluia O que Deus Tem pra você É melhor Aleluia Queridos O que Deus Tem pra nossa vida É muito melhor Ele ainda não está servindo Aleluia Talvez você está vindo E por um momento Se for com o coração Sangrando Vendo Tudo isso Que vai acontecer Pra quem ficar Aqui na terra Pra quem não subir A ilha do Senhor É pra quem realmente Se for com a oportunidade Que quem não aceitou Talvez quando as irmãs Estavam passando Foi pra minha irmã E falando Carta a ilha do Senhor Talvez você pensou Senhor E minha filha E senhor da igreja E meu filho Que tá lá no mundão E a minha filha Que tá lá no extremismo Meu filho Com o homossexualismo Com o meu marido Com o meu bebê E Deus Estava falando Pernando Ainda o projeto E a ele Ainda a oportunidade De atendimento De transformação E de mudança Amém A todos que estiveram Com a oportunidade A vocês aqui na cidade E você de outro Desencaixo Deus abençoe E o meu bebê Amém E na próxima oportunidade Se Deus nos permitir Estaremos novamente Assim que for A oportunidade De vocês Irmãos Peço a oportunidade De vocês Amém Pessoas Também Porque nós temos Quatro horas De um dia Vem Para chegar Para a cidade De uma grana Estamos E adiante De jovem Ontem Tivemos um trabalho Especial Na cidade De uma palma De uma palma Para o Brasil Pecando a palavra E ficamos por daí Para a palavra Pastor Faça a palavra Pastor Ok Palavos Senhor Filho Que salve A todos Graças a Deus Quero tudo Para a igreja Por paz Do Senhor Jesus Peço Nos olhos Que salve A aleluia Amém Que salve Que salve Que salve Que salve Que salve Que salve Muito obrigado Na tua presença E graças a Deus Que te enviou E conseguiu A vocês São todas Novidades Também Com os filhos Posso te abençoar Te dar E te recompensar Com você E prestigiar Esse evento E foi organizado Toda na igreja Aqui no O que eu digo Mas pelas irmãs De todas as congregações Aqui em Rio Novo No campo do Lugre As irmãs do Círculo de Oração Também Então tem que ter Claro Não é um pastor Já não é uma Cristade Na frente da obra A obra Ela caminha Com a ajuda De cada um De cada um Tem o seu trabalho E esse evento Foi preparado Organizado Feito Pela Força E pela fé Das nossas irmãs Do Círculo de Oração Então Que Deus abençoe Que Deus abençoe A nossa Dona Luzia 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 Que estiver na frente Nessa organização E todas as demais Que no amor de Mato Estiveram organizando E trabalhando Conjunto Que Deus abençoe A minha palavra Que Deus abençoe Que vocês abençoe Que vocês abençoe Que vocês abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe E a minha palavra Hora do lanche Todo mundo comendinha Né Fernanda Não vai aproveitar O seu Hora do lanche Hora do lanchinho Nosso irmão Nereu Pastor Nereu Nossa irmã Elaine Aquele abraço Aqui Feliz Alegre Também na presença De Deus Só comidinha Tá gostosa E daí Gostou do culto É a festa Que não acaba mais Aqui merece ser filmada Essas meninas abençoadas Não faça Que depois Vou cobrar direito Ai vai cobrar direito Eu pago Eu pago Eu pago Eu sou fela Quando você torna Benço Assim ó Imagine Aqui tudo é gratuito O povo tá Depois de um culto Abençoada Comendo Bom Eu pago Eu pago Eu pago Eu pago Eu pago Um culto Eu pago E aí Tchau.